No seu Roblox você vai tá pesquisando pelo jogo que se chama Punch Simulator O mapa pessoal é esse bem aqui Lembrando que você tem que ter um no mínimo 9 anos pra entrar dentro do mapa Então pessoal, já entrei no mapa e eu tô super forte Aqui você clicando no GC você consegue ver o que você precisa pra tá conseguindo esse item Tudo que a gente precisa fazer é conseguir tá pegando primeiramente dois bosses diferentes O primeiro boss pessoal se chama Buff, que é esse bem aqui Lembrando que você não nasce nessa partezinha do mapa Você vai ter que ir desbloqueando ali as portas nesse portal Você precisa tá concluindo aqui, olha Duas coisinhas pra conseguir tá chegando na parte onde eu tô, ok? E aí você inicia em outro mapa E aí você vai conseguir ver o primeiro boss que é o Buff E pra conseguir ver sem ele você precisa de total de 50k ali de porradinha, tá? E aí depois você pode vir aqui pra tá lutando com o Buff E aí você vai fazer o que? Só clicar ali Caraca, eu tô muito forte E aí já vai tá contando aqui, olha No verdinho, no caso eu fiz até uma a mais Pra eu conseguir tá pegando o item E o outro que a gente tem que tá pegando é o Cowboy, tá? Que ele vai tá em outro mapa Então você tem que continuar aqui desbloqueando os portais Até encontrar ali o boss que se chama Cowboy E se por acaso você não saber é só ler aqui, olha Buff, tá? É o mesmo nome E o último a gente precisa tá abrindo aqui o total de 149 pets legendários O legendário é um pet igualzinho esse aqui, rosinha que eu tenho E aí tudo que você precisa fazer é vir aqui, olha, na parte do ovo E vir aqui pegar um desses ovinhos Eu vou tá abrindo um aqui só pra mostrar realmente como é que é Vai que eu pego um legendário Eu peguei um Mystic Não é legendário, mas tá tudo bem E aí você só precisa fazer esses desafios Pra conseguir tá pegando ali esse item E quase que eu me esqueci, pessoal Pra você conseguir o Punch, que seria ali, ó, esse negocinho do soquinho É só você ficar clicando na tela que você já consegue, tá bom? E se por acaso você quiser, você pode comprar ali umas luvas mais fortes No caso eu já tô com a melhor que existe aqui do mapa E esse daqui, pessoal, é o item que você vai conseguir ganhar dentro do mapa Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Clothes Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Vamos agora, pessoal, para o jogo que se chama Sword Path Kids O mapa é esse bem aqui Lembrando que você tem que ter no mínimo 13 anos pra entrar dentro desse mapa Galera, aqui na parte do GC você consegue conferir todos os itens Esses itens daqui, pessoal, eu fiz um vídeo ensinando Mas pra caso alguém não tenha visto, eu mostro de novo Esse item aqui acabou de sair, pessoal E eu vou ensinar vocês a pegar ele também E também tem outros dois itens São vários itens, tá? Você consegue pegar ao total de uns seis itens grátis Pra pegar o primeiro item, a gente precisa estar fazendo aqui, olha O hobby do Watermelon Que seria ali da melancia Você vai clicar nessa ilha e começar a desculpa com a do morango primeiro Depois é da melancia Você clica nela e vai abrir aqui o seu taicon E é literalmente um taicon básico, pessoal É o taicon que a gente já tá acostumado Tudo que você vai precisar fazer é ficar passando em cima desses negócios bem aqui, tá vendo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dinheirinho aqui, ele tá pulgado, tá? Não sei porque ele tá com um milhão, mas tudo bem E aí você vai precisar ficar passando em cima dessas coisinhas aqui Todos esses botõezinhos verdes E aí conforme você for passando, você vai desbloqueando Até chegar no final Então você vai precisar fazer isso até completar todo o taicon Tá vendo que aqui tá 11%? Então você vai tá fazendo isso até chegar aos 100% Que aí você vai conseguir vir depois na parte do GC E tá pegando essa mochila aqui E aí, pessoal, a gente tem esse item aqui, olha Que a gente precisa comprar 50 buttons Que seriam 50 desses negocinhos verdes que ficam aqui no mapa Então a gente só precisa ficar aqui, olha, passando Até chegar nos 50 Esse aqui é o mais fácil de todos Olhem só, pessoal Eu consegui o emblema ali que eu completei 50 botões Ou seja, eu já fiz uma parte E pra ajudar a gente, pessoal A gente também tem ali, olha, essa parte dos bichinhos Eu vou tá voltando aqui, olha, na parte da casinha Eu vou voltar aqui pro lobby E se você clicar nessa partezinha aqui A gente tem a loja infantil Que a gente consegue tá pegando ali uns bonequinhos Pra comprar esses bonequinhos A gente tem um total de 250 dessas moedinhas verdes E pra conseguir essas moedinhas verdes A gente vem nessa partezinha aqui do meio Que são as melancias E aí tudo que você vai fazer é começar a quebrar as melancias Que elas vão começar, olha, a aumentar a quantidade ali Que você tem dessa moedinha cor verde Depois disso você clica aqui Quando tiver a quantidade necessária E compra ali um desses E aí você vai esperar tá abrindo Como se fosse aqueles ovinhos, né? Igual dos outros jogos E aí, olha, eu ganhei um rosa, tá bom? E aí você consegue ver o que que ele faz Então se você vem aqui, ó Você consegue tá vendo Que o rosa, ele dá um pulo mais alto Então, pessoal Apareceu aqui, ó Lotcrafts estão caindo, né? Não sei se vocês conseguiram ler E eu acredito que é isso que a gente tem que pegar, pessoal Deixa eu voltar lá no início pra entender, ó Apareceu aqui, ó Esses negócios, tá? Então a gente precisa coletar 11 deles, tá? Eu confundi Mas a gente precisa pra conseguir tá pegando o item Coletar 11 desses Lotcrafts Que ficam caindo pelo mapa Vai cair outro ali, ó Na verdade vai cair 3 de uma vez Vamos ver se eu consigo tá coletando um deles E aí, conforme eles forem caindo A gente consegue coletar E aí, toda vez que aparecer, ó Lotcrafts caindo Você corre pra tá pegando eles, tá bom? Obviamente que se você tiver num server privado Vai ser muito mais rápido, né? É que eu tô com um server com muita gente Agora eu preciso terminar o Lotcrafts E terminar o Tycoon aqui Da nossa moranguita E aí a gente vai conseguir já pegar Dois itens grátis de uma vez Então, pessoal, acho que a gente já vai conseguir finalizar aqui Olha, prontinho Coletei os 11 Ele sempre mostra, tá? Quando você completa E a gente pode vir agora na parte do GC E vai aparecer ele bem aqui E é só a gente tá vindo aqui Clicar no botão Pra poder tá reivindicando o item Esperar alguns segundinhos E pronto Inclusive, eu tô também já quase acabando ali Aquele Tycoon de morango Pessoal, já estamos finalizando Mesmo que apareça 100% aqui Não significa que você acabou, tá? É só quando você chegar aqui E aparecer esse negocinho Você pode clicar em fechar Vai vir no GC e clicar em reclame E aqui você vai conseguir tá pegando Essa mochila muito linda Espera alguns segundinhos e pronto Agora a gente vai pro próximo item Que é do Water Mellow Pra fazer esses itens Você vai voltar de novo na ilhazinha E clicar na opção da melancia Na verdade, deixa eu vir pra cá Senão pode ser que buga, tá? Você volta na casinha E agora sim você clica na melancia Vai desbloquear aqui E vai ser exatamente o mesmo processo E olhem só, pessoal Esse daqui é o folho de ouvido de pêssego Bem lindo E aqui está a nossa mochila Muito fofinha Vamos para o mapa Que se chama Spin the wheel for free O GC Vamos tá entrando neste mapa bem aqui Então galera, basicamente Meu Deus, eu derrubei a menina aqui Mas tá tudo bem Basicamente, pessoal Nesse mapa Se a gente clicar aqui, ó No Spin wheel A gente vai conseguir ver Que tem esse lindo cabelo aqui Sendo disponibilizado Pra pegar de graça E pra pegar ele A gente só precisa estar rodando a roleta Se vocês perceberam Aqui fica, ó Um mais Spin Em tantos segundos Ou seja A cada 30 segundos Se eu não me engano Ou um minutinho Você consegue uma rodada na roleta Então você vai rodar Essa roleta bem aqui E aí você tem que ter a sorte De cair no cabelo, tá? E se por acaso Você cair no cabelo Você pode estar ganhando ele E se você tá entrando aqui, olha No grupo do criador Você consegue duas vezes mais Chances de estar ganhando, tá? Então fica realmente Só rodando a roleta E esperando ali Você ganhar mais uma negocinha Inclusive tem esses tickets aqui, tá? Olhem só Essa partezinha aqui dos tickets Eu acho que se você vir Na UGC Ticket Shopping Você também consegue pegar Um desses itens, tá? Ou seja Se você pegar 50 mil Você consegue esse item Se você pegar 150 mil Você consegue outro item Os tickets Eles ficam espalhados aqui Pelo mapa, tá vendo? Olha, conforme você vai andando Você consegue coletar Um desses tickets, tá bom? Então é muito legal Que você consegue pegar Basicamente ali Dois itens ao mesmo tempo E sério, gente Olhem que cabelo lindo Ele é azul Todo comprido E tem essa franja Muito bonitinha Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau